olha o que é o que é o que é o que é o cara o impostor eles começaram já vem aí já vem sai em não vem atrás de mim não eu fico nervosa não gosto de ficar andando atrás de eu não e olha o jeff vou morrer eu tenho certeza já tá me seguindo apesar que não eu sou cagoana ai sai 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 que isso use calma tem que pegar isso aqui para fazer o som calma caralho como é que pega tá enche agora tem que ir no motor não me mata tô fazendo missão por favor por favor ninguém me mata por favor por favor por favor ninguém me mata por favor use pronto agora tem que encher o outro não desce até que o jogo é bom então muito calado tá fazendo merda sabe nisso é para ver se eu vejo vinicius parado filho já sei que ele tá vai fazer merda porque vini sempre é assassino todo jogo astin sabe que ele não vale nada e bota ele para poder matar os outros eu quero fazer tudo rápido para sair daqui onde que é o outro ali desvendar energia tá eu tô aqui só subir ele sai sai a filha da puta mano quem encontrou mata eu não vou falar mas ele é muito sujo eu não vou falar porque como tá gravando ele se vai escutar ah alguém tem viu eu vou falar mano é muito sujo acabou de se entregar não foi eu não já voltei no Bianca não foi eu já voltei não foi eu não e não foi eu não não fui eu não com sorrisinho no rosto eu tô gravando então eu tenho que rir eu tenho que falar senão o vídeo ficar sem graça mas não foi ela quem dera fosse eu mas eu tô perto eu não falei nada na verdade que eu achei que eu já tava morta eu acho que já é o aqui mano eu acho sempre que eu não é sujo e ele age como o sujo deixa eu ver o que desce desce tá vamos aparecer e continuar fazendo a missão eu deixei falar sozinho e a atenção aqui a missão armazenamento continua a nem eu tô gostando de fazer missão e eu tô gostando só que tem coisa que eu não sei ainda né então eu saio arrastando celular e como o dedo tá suado ah é que tá no celular baixa o computador aí cara 10,89 eu tava achando cara de caga no dia bicho de 20% de bateria o iPhone nem dá abrir o jogo já tá em zero é difícil tô olhando a câmera em ele já vai fazer missão aí gente por favor aí eu já fiz tudo eu tô fazendo eu vejo alguém andando do meu lado eu fico com medo filho aí eu saio desse jeito tem que ser assim mesmo eu vou dar mole eu tava gritando filho quando o vídeo sair do canal você vai ver eu sai 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 que é sua tafarela eu tô precisando aqui tá pesado eu tô esperando um minuto é eu sei que tá fazendo besteira aí por isso que tem que esperar você sei como é que faz essa test que tá em contagem regressiva eu vou deixa eu ver Eta 26, 25, 24... Vinícius, como é que você fez pra você entrar nesse negócio no chão aí? Hã? Caralho, ele entrou bem! Vinícius aí postou então! Não, 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 tá cheio só! Ah tá, caralho! Já fiz as missões, hein? Tô fazendo a missão, ele aqui do meu ladinho, do lado ventilado, você tava do meu lado aqui, se não é o vermelho? Uhum! Tem alguém olhando a nossa câmera? LG ou não? Que chão! Eu não sei nem onde é as câmeras. Que chão, tipo, salve... Eu também esqueci, né? Eu lembrei. Boa, na segurança, é o LG que tá na hora. Terminei minhas teses aqui. Ah, eu também já terminei as minhas, tô tentando ver como é que faz as coisas aqui. Que isso aqui? Essa aí é fora, vai ser bicharrem, pegar. Ih, pequeno povo! É tu, né? Não, idiota, eu fiquei correndo com medo de você! Não, eu acho que ela tá num queixo muito grande. Eu não confio no Vinicius, em nenhum jogo eu confio nele. Ela tá num queixozão muito grande, Diogo. Ele sabe que eu não confio nele em nenhum jogo. Eu sei que ele tá querendo dar uma. Falta um pouquinho, quem é que não fez teste? Eu já fiz. Ele postou e vai perder, hein? Ih, eu já sei quem é. Vai perder, Vinicius. Vai dar report, então. Nossa, eu já sei quem. Eu acho que o Vinicius é arrombado. De dois, eu tenho isso. É, eu só tenho um. Eu não posso dizer, né? Ixi! Caralho. Acharam? Aonde? Acabei de achar. Eee, já sabe, né, rapaz? Já sei quem é. Já sei quem é. Já sabe, né? Ou é o LG... Ou... É o Denis ou é o Nulo? Eu acho que é o João. Mano, eu vou no LG, mano. Eu vou no Nulo. Ele tá muito quietão, chapa. É porque o Nulo, ele não vale nada em nenhum jogo também. Eu vou dentro do Nulo. Eu acho que é o Nulo. Porque o LG ficou um tempão na câmera lá. Mas se ele estivesse na câmera programando pra quando alguém aparecesse em algum lugar, ele poder matar a pessoa. O único cara que eu vi junto do LG, junto do Jeff, foi o LG. Porque o Jeff foi lá no... É porque eles são moderador, andam junto. Eu acho que é o Nulo. Eu acho que é o Nulo. Eu vou fazer minha tacada. Oxe, votaram em mim ali. Mas vai sair ou não vai? Tchau. Tomar no cu, porra. Vai, 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 é o Nulo. Mano, que raio muito dentro do jogo, mano. O meu que fica encenando, velho, que nem uma arrombadinha. Não, ele é ruim ainda, pô. Ele escorrega, ele escorrega. O maior filho da puta, mano. Não, meu Deus, eu não tô escorregando. Eu não consigo matar os outros sem ninguém perceber. Eu tento matar os outros, eu não consigo. A missão dos fios é mesmo, né? É muito ruim morrer, velho. Você tem que ficar quieto pra não estragar. É, dá vontade de ficar falando, não dá. É porque no hotel eu morri, eu queria ficar falando também. Não, tchau de mente. Mente que tu é ladrão, safado. Mente que tu é ladrão, safado. Mente que tu é ladrão, safado.